Será que no futuro consigo ter um cabelo forte com crescimento em dia? Não é coisa do futuro, é SOS Bomba. Com SOS Bomba Sala Online, você tem crescimento saudável em 15 dias, reparação e força total, fios mais encorpados, 3 vezes menos queda e tratamento completo desde o couro cabeludo. É inteligência real com resultado que só bomba traz. SOS Bomba, marca especialista em cuidar dos fios da raiz às pontas.